Ligue pro senhor Luiz Ortega na agência de publicidade e diga que é o... Não, diga que dona Magnória, melhor, diga que dona Mag, precisa falar com ele hoje à noite em casa, às nove em ponto e que é o assunto da maior importância. Doutor Guerra, é pra ligar agora? Não, ligue já, dona Cida, ligue agora. E se ele não estiver, procure o garotão e dê a ele o recado da dona Magnória. Ai, Cacá, um... É, por favor. Mas que prazer receber você aqui em casa, hein, Cacá? Fale direito com a Júlia, Cacá. Eu não queria estar aqui. Era um saco. Ô, Cacá. Não se preocupe, eu não ouvi ele dizer que eu sou um saco. Você gostava tanto dela? Tava, tava, gostava. Droga de telefone, minutinho, eu vou atender lá dentro. Fique à vontade, por favor. Alô. Sou eu, Gilda. Ah, não. Você ligou pra quem? Pra me controlar? Ele está aí, não é? Claro que está. Por favor, João, nós nos falamos amanhã. Eu vou pra ir. Ah, não vem, não? Vou sim. Eu tô indo agora pra ir. Tá bem. Então venha. Venha já. O que que houve? Ele puxou minha orelha por tua causa. Ah, William, não, não faça isso. Cacá, depois a gente conversa, tá bom? William, isso aqui é pra você. Um presente pra mim? Um presente. E pra mim? Não tem presente, não? Pra você tem presente depois do jantar. O que é isso, hein? Eu espero que você goste. Um pijama? Um pijama. Você não quer vestir pra ver se serve? Vestir? Agora? Agora? Já. Que coisa bonita. É, sabia que essa galerinha Joe ia gostar? Parece mesmo o Palácio do Rei. Isso. É o Palácio da Rainha Má. Tua mãe tá aqui mesmo? Tá lá em cima no quarto. Olá! Quem são essas crianças? Bom, essas crianças são amiguinhas da Lalesca. Olha, se você não gosta de nada do que eu disse, você vai passar fome. Vai ficar sem comer. Tá bom? Que tal, Gilda? Ah! Ótimo. Vem cá, vem cá, dá uma andadinha. Vai até ali pra eu ver. Isso. Deixa eu ver aqui atrás. Ah, tá perfeito o tamanho. Dá uma voltinha. Isso. Isso. Dá mais uma andadinha pra cá. Só quero ver um detalhecinho aqui. Isso. Ah, perfeito. Ah. João. Oi. 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 De pijama. Dona Magnolia mandou dizer que já está vindo, tá bom? Tá, obrigado. Eu vi um quanto antes, assim que eu pude. Por quê? Ué, recebi o seu recado pra estar aqui às nove, me atrasar um pouquinho, mas já estou aqui. Ué, meu recado? Mas eu não vou mandar um recado nenhum pra você. Não. Não. Ué, se não foi você, quem foi? Fui eu. Ué, mas... Por que que você chamou o Luiz aqui? Porque nós temos muito o que conversar. Nós três. Conversar sobre o quê? Você não me disse que ele pediu você em casamento? Se você quer casar com a Mag, Luiz, você tem que pedir a mão dela a mim. Se você quer casar com a Mag, Luiz, você tem que pedir a mão dela a mim.